Salve, tetequinho! Tudo bom? Tio com vídeo diferente hoje, hein? É o tio iniciando aí uma série, talvez, quem sabe dos recebidos do tio É, filho, tá achando o que? É isso mesmo, o tio comprou em 12 vezes e recebeu Tá ligado, né, mano? Então é isso, o tio recebeu esse teclado aqui porque o tio comprou da marca Beleza? Então vou fazer um review aqui, básico dele aqui, não vou me aprofundar muito, porque o tio não tá muito tempo com esse teclado, faz dois dias que o tio tá com esse teclado, então vou mostrar algumas coisas básicas, especificações dele, se caso você tá querendo comprar esse teclado aqui ou tá querendo ter algumas opções de teclado mecânico, beleza galera? Esse teclado é mecânico, não é semi-mecânico, beleza? Então segue a vinheta e é nóis! Vamos aqui para o que interessa, não é verdade? Eu sei que vocês querem saber a cor da chibata eu sei, por isso o titio veio aqui para falar com vocês tudo bem? Então vamos começar então com algumas funções básicas porque o tio não foi a fundo ainda porque faz dois dias que o tio tá com o teclado então vamos nas funções básicas primeiro vamos ligar a luz dele eita eita calica então, esse teclado aqui é a versão mix, existe a versão sai pernão, vai picar quem tá assistindo então essa daqui é a versão mix existe a versão RGB também a mix é porque ele tem as cores divididas assim, tá vendo? e tem a RGB que cada fileira é uma cor o tio pegou esse aqui porque eu gostei mais desse jeito colorido assim beleza? aí vai para a questão de gosto o que você achar melhor aí no seu setup mas vamos lá se você apertar função e algumas teclas aqui ele faz algumas coisas primeiro função insert ele vai mudar a parte aqui vai deixar aqui mais escuro e aqui mais claro acredito que é na parte da movimentação aqui do WASD aqui não sei exatamente o porquê disso mas tá a função aqui você aperta função insert de novo ele começa com uma grace de ficar acendendo e apagando ó interessantíssimo você aperta função insert de novo ele liga e fica ligado com todas as cores aí beleza? mas tem algumas coisas que faz mais uma graça ainda maior se você apertar função home ele fica com essa opção que quando você aperta o botão ele pega da onde você tá apertando e espalha a luz dele então vou apertando o K aqui ó beleza tá espalhando vou apertar o D ó ele começa daqui você aperta função home de novo aí ele aperta que é a que eu deixo ele acende a luz da tecla que você aperta eu acho muito da hora esse aqui você aperta função home de novo aí ele vai pra outra função que quando você aperta ele acende acende a linha né a fileira dos teclados função home de novo ele acende em torno de 4 a 5 teclas em volta do que você acende do que você clica vou escrever aqui ó titio roverse olha lá ele fica piscando função de novo aí ele volta pra aquela função de espalhar né função e aí você vai viajando pra qual você quer tio quero voltar pra onde tá função insert função insert ele volta pra aquele básico que a gente iniciou no vídeo beleza tem algumas outras funcionalidades né que você grava o jeito que você quer tal o tio não vai se aprofundar nisso não que o tio não sei meio leviano em falar alguma coisa que não é de acordo com o teclado beleza galera beleza agora eu vou acender a luz ó beleza o tio voltou o tio voltou beleza pessoal nem todo mundo gosta da caixa já pega já abre joga fora mas vim aqui mostrar pra vocês porque tem gente que tem meio fissurado em caixa conheço algumas pessoas aí que é fissurado em caixa então pra essas pessoas vim aqui mostrar como que é bom aqui ele mostra o switch que existe quatro switches azul, vermelho marrom e preto o azul mais barulhento o marrom um barulho um pouco mais agudo o vermelho e o black não faz quase nenhum barulho mas eles precisam de um acionamento mais forte logo o tio vai mostrar porque o tio deu uma pesquisada disso aí mas não muito a fundo o tio não é profissional aqui são as opções né teclado USA nos Estados Unidos aí tem single que não tem cor nenhuma a multicolor que é a do tio e o RGB que é aquele que o tio falou que é todos em uma cor só beleza então abrindo a caixa vamos ver abrindo a caixa você abre aqui ó tchá titio bem suave pra abrir a caixa quando você abre a caixa vem fiozinho que prende os cabos que eu já vou mostrar pra vocês um manual cheio de função ó pra você ter uma noção passei algum só mas olha o tanto de coisa que tem tem muita coisa espuminha pra evitar e a chavinha pra tirar a tecla caso você for trocar beleza então vamos tirar essa bagunça aqui e vamos pra o que importa estamos aqui então com o teclado aqui na luz olha que belezinha bom vamos lá essa chave aqui é simplesmente pra você tirar a tecla você força aqui e puxa você tem a tecla em suas mãos ai tio quero tirar com a mão beleza pode tirar com a mão não tem problema nenhum mas se veio a peça né porque você vai usar a mão mas enfim vai do seu gosto deixa o tio mexer aqui pra vocês escutarem um pouquinho beleza aqui ó esqueci de mostrar pra vocês o suíte que o tio comprou aqui ó o suíte que o tio comprou é o azul tá vendo azul é o mais barulhento não o mais barulhento mas ele tem um barulho mais agudo porque o tio gostou desse som e é meio satisfatório pro tio então escolhi o azul beleza esse teclado é da marca ZUYA do modelo X51 tá vendo aí tá vendo né de boa X51 ele tem os dois pezinhos aqui né os dois os dois suportes aqui ó dois pezinhos aqui beleza ele é um teclado de 80 ó que barulhinho gostoso ele é um teclado de 87 teclas então ele é mais reduzido ele não tem o numérico aqui também pra você digitar então ele é mais reduzido pra quando você quiser jogar você consegue deixar ele mais na lateral e o mouse mais pertinho beleza ele tem um peso de aproximado 675 gramas quase um quilo ele tem essa borda aqui ó que é de ferro só essa borda mas ele é de um material plástico muito resistente eu esqueci o nome do material agora hein tio pô tio poderia falar no vídeo né mas eu vou deixar aqui ó pra vocês o nome do material que é esse teclado beleza então ele é um material de plástico só que tem essa beirada de metal muito mas muito bonita gostei demais tá vendo aqui ó na mão do tio ó ó na mão do tio ele é um teclado consideravelmente pequeno ele tem um cabo de 1 metro e 50 1 metro e meio então com um acabamento de tecido tá vendo gostei demais acho que vocês estão vendo né tá vendo aqui né gostei demais desse cabo aqui desse acabamento porque dá uma uma versão mais premium dele aí gostei bastante então as medidas dele ele tem 35 centímetros tem 12 centímetros e 3 e tem 3,3 e meio 3 centímetros e meio de altura então eu gostei demais desse teclado não não vou falar pra vocês como que é o dia a dia deles porque eu tô com ele faz 2 dias então eu vou usar ele aí ao decorrer das minhas lives aí que vocês estiverem assistindo vocês vão ver vão escutar então a partir de agora eu vou fazer as lives vou fazer as jogatinas de Free Fire pra quem não não sabe eu faço jogatinas de Free Fire é lives ok vai no meu canal curte aí compartilha e comenta demorou eu queria passar pra vocês o review porque foi a primeira peça que chegou do meu setup um setup que eu tô começando a criar aí vocês estão vendo aqui do lado aqui o mousezinho também que chegou não sei se eu faço o review dele porque é mouse né o que eu posso fazer é do software dele que é bem de configurar mas é isso que eu queria passar pra vocês beleza pessoal muito obrigado pra quem assistiu até aqui deixa seu comentário alguma dúvida que você tiver e eu puder esclarecer claro que o tio vai estar aqui à disposição curte esse vídeo aí beleza compartilha pra aquele seu amigo que você não gosta mostra zoeira brincadeira mostra pra ele o vídeo do tio aí tá bom gostei muito de fazer review quem sabe o tio começa a comprar algumas coisas e aí começa a fazer review pra vocês beleza um beijo no coração de vocês não se esqueça titio ama vocês tchau Tchau, tchau.